O acidente foi registrado em uma reta da BR-474, próximo da cidade de Piedade de Caratinga, no início da noite desta quinta-feira. Segundo informado pela Polícia Rodoviária Estadual, o Williams da Silva Freitas conduziu o veículo Palio, quando tentou realizar uma ultrapassagem e bateu frontalmente com a moto, pilotada por Tiago Francisco da Silva, de 25 anos, e que tinha como carona Marcos Coelho Simplício, de 18 anos. O acidente se tratou de uma colisão frontal, um veículo automóvel Fiat Palio e uma motocicleta. No veículo Fiat Palio, uma família, esse condutor, segundo ele, fez uma ultrapassagem a um ônibus, deixou de observar alguns critérios de segurança, e em sentido contrário, a motocicleta com dois ocupantes. Segundo o motorista do automóvel, a motocicleta estava com os faróis apagados, motivo que ele não visualizou a motocicleta. E houve a colisão frontal, e resultou em duas vítimas, que são os ocupantes da motocicleta, o condutor da motocicleta em estado gravíssimo. O impacto da batida foi tão forte, que a moto ficou completamente destruída. Tiago e Marcos foram socorridos rapidamente por militares do Corpo de Bombeiros e encaminhados à UPA. O motorista do carro nada sofreu. Segundo apurado pelo jornalismo da TBC-STEC, Tiago precisou ser transferido para o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Quando a gente chegou no local, as duas vítimas já estavam sendo amparadas por terceiros, né, nas margens da rodovia. Um deles muito grave, né, aparentemente com fratura de tíbia e fíbula nos dois membros inferiores, de femo também, e uma possível fratura de pélvica, com hemorragia interna. Todos os dois foram imobilizados com prancha longa e colar cervical, imobilizadas as fraturas também, e conduzido para a UPA de Caratim. Foi realizado o teste do bafômetro em Willias, não sendo constatado sinais de embriaguez. Os dois veículos foram removidos pelo serviço de guincho.